Boa tarde a todos, me chamo Anderson Alves do canal Nerd System. Hoje eu vim com mais uma dica desse software chamado A Power Hack. Para que serve esse software? Esse software é para gravação de tela, gravação de tela do seu computador com áudio. Qualquer movimento, qualquer ação, qualquer coisa que você venha fazer no seu computador ou mesmo algum site, algum software, você pode estar gravando e guardando esse vídeo. Para que você possa estar visualizando depois uma conversa, uma videochamada, hoje como está sendo feito pelo Zoom, gravando esse vídeo se for de algum tema importante e poder estar depois visualizando. Ele, a princípio, quando nós vamos abrir, clicar duas vezes nesse ícone depois de instalado, nós vamos deparar com essa tela. Tem aqui a opção gravar tela inteira. Tem a opção de você gravar com o microfone externo, como eu estou fazendo, gravando ou o próprio microfone do seu computador, gravar sem webcam ou com webcam. Nesse momento eu estou gravando com webcam. Na hora que a gente vai clicar em tela inteira, tem que dar essas opções, selecionar somente uma área ou uma área fixa. E aqui o tipo de resolução que a gente pode estar gravando. Da tela inteira, formato HD, sobre 480 pixels. E aqui de acordo com a resolução que vocês acharem mais adequado para realmente a necessidade de cada um. Como eu falei, gravar com o microfone interno do próprio computador, ou gravar sem áudio, ou com um microfone externo. Gravar com a webcam integrada do seu notebook, ou gravar sem webcam. E aqui são os formatos que podem ser gravados aqui, a pasta de saída. Ali onde eu posso estar determinando o local que eu quero para onde vai esse vídeo. E botar automaticamente para gravar o vídeo, realmente, para a pasta de vídeos. Eu achei mais adequado até na hora de achar. Ali são os formatos de vídeo, que é o padrão que eu gravo em MP4. Taxa de quadros, ali a taxa de bits, codec, qualidade, formato de saída. Formato de saída tem várias extensões, como MP3, AAC, WMPA, Wave, tem várias extensões. A mais realmente conhecida, a mais usada, seria MP3. Captura do áudio, que seria a qualidade desse áudio, né? A padrão é 128, mas se você quiser uma qualidade superior, né? Você também pode estar gravando de 256 bits, que é de melhor qualidade que tem em questão de áudio. Frequência, que também nós podemos estar escolhendo ali, tá? Tem vários tipos de frequência. Formato de saída, que seria a questão da captura da tela. Também que eu posso estar gravando em JPG, PNG. Que seria essa captura da tela. Mouse, quando estiver gravando, você pode optar em exibir o cursor do mouse para estar demonstrando alguma ação na hora do vídeo. Gravação com zoom, sem zoom. Aqui tem algumas coisas, como mostrar lá a contagem regressiva do vídeo. Fazer um bip ao iniciar a gravação. Mostrar o término da gravação. Permitir mudança de região de captura durante a gravação. Aqui eu marquei essas opções, que eu achei mais adequadas. Vocês podem estar selecionando e fazendo o perfil de vocês. Teca de atalho aqui para a gravação. Que vocês também podem estar criando. Para facilitar na hora da gravação. Vamos apertar no teclado em vez de se posicionar com o mouse. Barra de ferramentas ali. Você também pode estar escolhendo. Ocultar durante a gravação. Abrir o vídeo quando o upload terminar. Executar quando a senha é inicial Windows. Também esconder. Quando faz uma foto da tela. Aqui a questão de transferência. Abrir o vídeo quando o upload terminar. Também aqui a questão de iniciar. Novamente, como eu havia falado no slide na tela anterior. Painel principal. Onde fala esconda-me quando fazer uma foto. Opções de idiomas. Tem vários idiomas. Botei realmente o português. Seria a minha língua nativa. Então, como esse foi mais um vídeo. Hoje eu demonstrei. De uma maneira de como. Gravar a tela. Gravar a tela do seu computador com áudio. Ele também disponibiliza. E também disponibiliza essas versões também. Em. Em. Smartphones. Como. Como Android e iOS. Só que eu não sei se teria a mesma eficácia. A mesma eficácia que teria realmente. Junto. Como tem no computador. No computador a gravação é perfeita. O áudio também. Aqui ó. Tem para iOS. Tá. Vocês vão achar para iOS. Vamos ver. Nós temos. Para iOS. Tá. Temos também. Ele para Android. Mas é igual eu falei. Eu não sei se teria. A mesma eficácia que tem. Junto ao computador. Junto ao computador. A gente não tem limitação alguma. A gravação é perfeita. Nos dá várias possibilidades. Então eu falei. Realmente eu não tenho como. Comprovar eficácia. Tanto para o Android. Como para o próprio iOS. Mas tem disponível. Caso vocês queiram. Caso vocês. A divulgação do canal. E toda segunda. Sexta-feira tem novo vídeo. Já no canal.